Olha, é importante você estar com as suas taxas condominais em dia. Olha, é importante você estar com as suas taxas condominais em dia. É importante você também lembrar que essa taxa condominal sua é um mero rateio das despesas da manutenção da unidade e você tem o compromisso de pagar. Esse compromisso seu é a sua contribuição mensal. E caso você não pague essa taxa condominal, o condomínio vai te executar e você pode até perder o seu apartamento. Hoje está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 784, inciso 10, que toda taxa condominal ela é título executivo extrajudicial. E nessa execução você vai ter que se defender, você vai ter que contratar um advogado para se defender, mas com certeza você vai perder a ação, porque você está em débito. E aí você vai ter que pagar multa, juros, correção monetária e vai ter que pagar o seu advogado e o advogado do outro lado ainda. Então não é bom que você atrase. Contribua normalmente com a taxa condominal para manter o seu condomínio em dia, para manter as necessidades do seu condomínio tudo funcionando, energia, água. Mantenha em dia, porque aí você vai viver bem melhor no condomínio tudo organizado.